O Níder foi um presente de Deus na minha vida. Eu lembro que desde a primeira vez que eu o vi, eu sabia que ele era o meu grande amor. Mas tem uma coisa que ninguém sabe. A primeira vez que ele me pediu o namoro, eu estava no Rio de Janeiro, no Congresso, e ele foi até lá, sem meu guia turístico, eu nunca tinha ido ao Pão de Açúcar. E quando a gente subiu, ele me pediu o namoro escrevendo no livro de assinaturas do Pão de Açúcar. E eu não aceitei. E isso ficou escrito. Está lá até hoje. Mas, um mês depois eu aceitei e hoje nós estamos aqui, realizando o nosso grande sonho, que é de ficar juntos e formar uma família. Meu amor, eu amo você e eu estou muito ansiosa pelo resto das nossas vidas. E aí 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 Eu amo ele Eu amo ele Lília, queria te dizer que eu te amo demais Hoje está sendo a realização do meu sonho E saber que eu vou ficar com você o resto da minha vida É um presente muito grande que eu ganhei de Deus É difícil expressar em palavras o que eu sinto por você Só tem uma coisinha que é uma estripulia minha Que eu adoro ver sua cara de brava Eu implico com você só para te ver com a cara de brava Um beijo, meu amor, te amo Eu amo ele Tchau. 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 Tchau.